O governo precisa negociar para transformar o que tem hoje numa maioria para governar. Quem falta entrar no barco? Agora, tem um pessoal que até, por exemplo, participou dos governos petistas anteriormente, estou pensando nos republicanos, que talvez haja espaço ali, por exemplo, para negociar em cima de projetos. Se eles tiverem essa disposição, acho que não recebê-los é um erro nesse caso, porque não é gente que necessariamente vai entabular uma oposição sistemática ao governo. Vai ter que conversar com esse pessoal, porque senão não tem maioria, é uma questão matemática. Não tem maioria, né? Então tem que conversar com eles. MDB, mesma coisa. A parte do União Brasil que nem é bolsonarista e nem é o velho PFL, que eu não sei se quanto que sobra, né? Não sobra muita coisa, né? Mas não é o PFL, pelo menos assim, raiz mesmo, né? Aquele PFL que se manteve na oposição. O que já não funcionou lá atrás e não tem como funcionar jamais, né? Que é o caso dos bolsonaristas, aí deixa de lado, não se perde tempo com isso.